O Ministério Público Estadual esteve reunido com representantes das empresas de transporte coletivo, prefeitura e a comunidade estudantil para discutir sobre o aumento da passagem de ônibus. Abriu o diálogo entre a S-Trans, Ministério Público e entidades do Fórum de Defesa do Transporte Público para justamente a gente esclarecer como foi feito esse reajuste e o valor alcançado. A lei de imobilidade urbana diz que todo o processo de reajuste da tarifa deve ser composto por três princípios básicos. Primeiro, da publicidade, e aí é preciso que a população conheça o mais possível essa planilha. Depois, a transparência e a simplicidade. A população precisa não só conhecer, mas precisa entender como é essa planilha. Carlos Augusto, superintendente municipal de transporte de Teresina, explica que o aumento da tarifa é inevitável. Os estudantes que estão se manifestando, eles se manifestam de forma equivocada. Eles têm um pleito do passe livre, mas isso é um processo que passa pelo Congresso Nacional e verbas através do governo federal, pois a prefeitura, os municípios não dispõem de recursos para tornar passe livre na passagem do transporte público. O presidente do CETUT, Herbert Miura, fala como a entidade tem tratado essa questão. O sistema de transporte é movido por combustível, por pessoas que trabalham, que estão tendo reajuste de salário, insumos de toda monta, que aumenta toda hora, pneu, peça, tudo. Então, é impossível você tentar congelar uma tarifa se você não consegue congelar os insumos. Você tem um palco de juízes. Você tem um palco de água, muito Jobson da Consul,